Hello, hello, segundo ano, how are you? I'm fine, thank you, I'm great, I'm happy, I miss you, saudades de vocês. Eu vou fazer o vídeo para quem não pôde participar da aula no Zoom, ok? Unite 4, unidade 4, page 40, página 40, places and stories, lugares e histórias, tá? A Irlanda do Norte e o País de Gales, que pertencem ao Reino Unido, você lembra que o United Kingdom é formado por 4 países? North Ireland e Irlanda do Norte, o Wells, País de Gales, England, Inglaterra, Scotland, Escócia, tá? Nós vamos estudar neste bimestre, por enquanto, a Irlanda do Norte e o País de Gales, tá? Então, são países que possuem grandes surpresas. The nature is spectacular and there are many places to visit. A natureza é espetacular e há muitos lugares para visitar. What's the story behind these places? Qual é a história por trás destes países? Cada país possui sua história. What's the meaning of the flags of these countries? O que significam as bandeiras destes países? As bandeiras também têm seus significados. What traditions do they have? Quais são as tradições, as culturas que eles têm? The people that live in these countries have incredible stories to tell. As pessoas que moram nestes países, elas possuem histórias incríveis e inacreditáveis para contar, ok? Let's learn more about them. Vamos aprender um pouco mais sobre eles? Ok. O nome deste lugar é Belfast City Hall e ele fica na Irlanda do Norte. North Ireland. Ok? Beautiful place. Estes dois lugares aqui, ó, two places, are in Wells, tá, ó. Snowdonald National Park, Wells, tá, País de Gales. Millennial Century, Wells, País de Gales também. Esse daqui, ó, Carrick Ridge, fica na Irlanda do Norte, North Ireland. Nós precisamos prestar um pouco de atenção, pay attention, porque o livro, ele está misturando lugares da Irlanda do Norte, lugares do País de Gales, tá? Ele indica do ladinho da figura, tá bem? Ok? Flags, shapes and landscapes, bandeiras, formatos, formas e paisagens. Hi friends, it's me Colin again. Hello amigos, sou eu a Colin de novo. Você lembra da nossa amiguinha Colin do bimestre passado? Last time we talked a lot about sports in my country and a little about nature. No bimestre passado nós falamos um pouco sobre os esportes em meu país e um pouco sobre a natureza. Ok? Vocês lembram que nós vimos os esportes? Now I want to show you some great attractions and landscapes of North Ireland. Agora eu quero mostrar pra você algumas grandes atrações e paisagens da Irlanda do Norte. North Ireland, que é o País da Colin. Ela mora lá, ok? Look at the pictures. Which one is your favorite? Qual é a sua favorita? Ela vai apresentar alguns lugares aqui, some places for us, ok? O primeiro que nós vimos na aula de hoje, e paramos aqui, foi este lugar aqui, ó. Giant's Cousetway has around 40,000 stone pillars and most of them are hexagons. Este lugar aqui, ó, que fica na Irlanda do Norte, North Ireland, e ele é feito com essas pedras. E essas pedras, elas têm, a maioria, o formato de um hexágono. Este é o formato de um hexágono, ok? A maioria dessas pedras, se você olhar bem, tá? Look, ok? Tente identificar. Bom, é o seguinte, paramos por aqui e eu vou deixar na plataforma, como lição de casa, Homework, pra que vocês vejam os vídeos, tá? Que eu vou pesquisar no YouTube, about this place, sobre estes lugares, tá bom? Porque no livro a gente tem a figura, mas é muito mais legal quando a gente faz um tour virtual e real, né? Com alguém que esteve lá de verdade, que vai contando. Mesmo que ela fale em inglês, você vai vendo o lugar, você vai passeando junto com o vídeo. E eu vou deixar pra que vocês conheçam estes lugares, ok? God bless you! Thank you for all! Bye bye! I love you!